E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guia, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E bem galera, no vídeo de hoje estamos aqui na nossa série Vida do Celular E dessa vez eu estou aqui junto com a Sarinha, oi Sara Oi gente Bom galera, é o seguinte, ela nasceu lá perto do templo que eu nasci Pra quem não acompanha essa série, sabe que essa série aqui tem dois templos Logo que você nasce de cara e um monte de vila Se eu não me engano galera, essa Cid tem cinco vilas perto e mais dois templos Só que tem um templo ainda, eu não visitei esse templo galera Então eu vou lá de encontro com a Mika agora E olha só como que tá ficando aqui, tá ficando mó bacana Eu vou mostrar pra vocês antes de chegar lá porque acho que vai demorar um pouquinho E nós, Mika, a gente vai ver um templo lá bem bacana Acho que tá aí perto de você Tá, tem zumbi aqui Tá de dia ainda, calma aí Deixa eu mudar aqui pra terceira pessoa que agora ficou mais complicado Beleza, vai pra primeira pessoa né Mas beleza galera, olha só Eu arrumei bastante aqui, olha só, tá ficando bem bacana Mas eu vou mostrar só duas coisas pra vocês e vou buscar a Mika galera Uma coisa bem bacana que eu fiz foi essa plantaçãozinha de batata aqui galera Olha aqui, essa aqui é a nossa plantaçãozinha de batata Olha só, já cresceu de novo ó Cresce rápido pra caceta Então eu quis fazer inteirinha de vidro pra ficar bem top mesmo E olha só, outra coisa que a gente tá fazendo aqui ó É secar a vila toda galera, olha só Tem um muro aqui ó, tá ficando bem legal mesmo E vamos pegar batata? Já vamos pegar batata assada? Porque eu acho que a Mika vai precisar de comida Tem comida aí Mika? Não, mas eu tô indo atrás de um porquinho Bom, já vou pegar assado ó Que vai ser bem melhor Bom, eu tô levando bastante coisa pra ela Tô levando um pouquinho de diamante Um pouquinho das ferramentas que eu fiz a mais aqui Eu vou levar pra ela também Pra ela se equipar, certo? Bom, é o seguinte galera Olha só, a batata ela vem do túnel pra cá Olha só que bacana Olha só Ela vem do túnel não né Mas dos funis Ela vem e cai pra cá Aí ela cai dentro de dois baús Aí aqui galera Ele divide Cai um pouquinho cru desse lado né Porque senão vai acabar E cai um pouquinho assado Quer dizer, pra assar desse lado né Aí ele cai direto aqui no forno E do forno E do forno cai naquele baú ali Depois de assado E aqui é pra colocar os carvão galera Assim Coloca o carvão Ele já cai ali E já começa a assar a batata né Deixa eu pegar aqui ó Jogar um Deixa eu tirar um pouco aqui de batata cro Beleza Vou tirar até mais um pouco ó Um pack completo Bing Boa galera Agora deixa eu vir Opa, não é que não Continuar o jogo Vou vir aqui ó Deixa eu jogar essa batata aqui Beleza Opa Foi Agora mais essa aqui também Vou jogar aqui ó Vocês podem perceber galera Que olha só Um pouco vai caindo pra cá Aqui ó No forno Beleza E um pouco vai caindo aqui de novo Aqui ó Do baú Pra ter batata cru né Porque senão vai acabar O nosso alimento galera Então ficou bem bacana Esse teminha aqui Pelo menos eu curti tá Então eu vou lá buscar a mica Eu ia de cavalo Mas eu vou de pé mesmo Porque eu tenho que passar Montanha E tem que passar água E vai ser muito chato Fim de cavalo Porque eu vou ter que ficar descendo E subindo E ali tem outro quartinho galera Tá bem bacana mesmo Mas depois eu mostro pra vocês Como que tá ficando aqui A vida No celular Que tá muito top Agora que atualizou o Minecraft Tá bem mais legal pra jogar Minecraft 0.16.0 né Agora galera Deixa eu correr pra cá Pra quem não sabe Esse aqui é um túnel Né É um túnel Onde chega até A nossa área de encantamento E é onde a gente tá fazendo As pedras galera Pedrinha assada Mas se eu não me engano É vindo pra cá Tem vídeos até aqui mano Você é louco Tá bem aí mica? Tô Espero que não anoiteça Galera Vamos correndo aqui ó Como se não houvesse amanhã Pra gente tentar chegar lá Bem rápido Só que Caracas mano Eu não tenho certeza Se eu tô indo pro lado certo Aí ferrou Tenho quase certeza que é pra cá Mas não certeza absoluta Mas beleza Deixa eu subir aqui O que foi mica? Vai pegando as madeiras aí mica Acho que eu não tô levando madeira não É Não tô levando madeira não Se tiver uma workbench Aí já tá bom Porque aqui eu tenho Tô levando diamante pra você E também tô levando ferro E também tô levando comida Então você vai começar bem mica Deixa eu ir pra cá A mica tinha achado uma vila pra cá Não sei aonde Mas então galera É um total de Nossa Nossa Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tem um total de 5 vila galera Sério 5 vila nessa seed E 2 templos Bem facinho mesmo Você nasce bem diferente É diferente com o templo Eu vou deixar a lista de reprodução Dessa série aqui Pra vocês É Ir no primeiro episódio E pegar a mesma seed Pra tá jogando galera Deixa eu vir pra cá Vai precisar de muita madeira? Ah só um pouco só Só um pouquinho É Na verdade só pra você Ah lá Já tô vendo o templo galera Já tô vendo o templo Aquele templo ali Foi o que eu já explorei Explorei Tem um templo ali pro lado direito Que eu não tinha visto ainda Muita gente comentou Guia tem outro templo Tem outro templo E eu não tinha visto E eu voltei aqui Tentei achar E não achei Até que um inscrito Que eu esqueci o nome dele Muito obrigado O inscrito lindo Maravilhoso Me falou as coordenadas Mais ou menos onde ficava Aí eu sei mais ou menos Onde é né E a mica também viu o templo né mica O outro templo ali do outro lado Eu vi Ela já viu então Fica bem mais fácil Que eu acho que ia vindo pra cá Beleza Então cadê Cadê a mica Mica Tô chegando aqui Cadê você Aqui ó Eu tô no orquibente Ah tô vendo Tô vendo você Oi mica Uhul Nossa mano Você tá com o cabelo vermelho Ai meu Deus Meu Deus Não Não Cuidado Cuidado mica Ai Meu Deus do céu Aí mica ó Vou te jogar aqui Um monte de coisa Chega aí mano Chega aí mano Olha aí Vou te jogar aqui Primeiro comida Que é importantíssimo Chega aí ó Batatinha Batatinha assada Vou te jogar uma coisa Muito boa Se liga só No chão Opa Opa Vai Cai Aí E eu acho que tá bom né Dá pra você fazer os equipamentos Tem ferro aqui Mas acho que você não vai precisar não Cadê eu não trouxe ferro? Meu Deus do céu Eu não trouxe ferro Pensei que eu tinha trago Mas beleza Vou esperar a mica fazer a armadura dela galera Na linha orquibente E fazer os equipamentos dela Que nós iremos olhar aquele templo E vamos ver o que nós conseguimos Se eu não me engano Dá pra começar com 20, 30 ferros 5 diamantes nessa seed Sela E armadura de cavalo De diamante galera Assim porque Indo mais pra frente tem uma vila Aí você indo lá pro meu lado Tem mais duas vilas Um pouquinho mais pra trás Tem outra vila Aqui tem outro templo Um aqui Outro ali E ali pro lado tem outra vila São um total de 5 vilas Bem pertinho Vocês vão curtir pra caramba Se vocês conseguem Nossa foi rápido a mica Bora lá Bora É desse lado né É pra cá Ou não O outro templo É É pra cá É pra cá Então bora lá Bora lá Tem certeza Acho que é pra cá Eu acho que é pra cá Eu tava vendo Pra cá É pra cá não é Eu acho Não tenho certeza Vamos tentar aqui Beleza Ou você vai por ali Ou eu vou por aqui rapidão Só pra ver Não é aqui mesmo mica Já tô vendo já o templo É aqui mesmo Vai lá no fundão lá Tá vendo Ah tô vendo Tô vendo agora Então bora lá Uhul Bora lá Será que vai ter coisa boa Cuidado pra não cair lá Na STNT Meu Deus do céu Bora lá Vamos ver Opa Tamo chegando Caraca mano Eu não tinha visto esse templo Nossa No início da série Apesar que não tem muitos episódios Dessa série Tem um total de 8 Se eu não me engano 7 ou 8 Esse aqui é o oitavo episódio Eu acho Opa amiga Chegamos aqui Olha Cuidado Muito cuidado Nessa hora Cheguei Eu vou cavar bem aqui no cantinho Cadê você Cuidado hein Vou cavar aqui bem no cantinho Pra evitar De estourar A STNT Vamos dar uma olhada No que que tem ali embaixo Galera Uhul Cuidado Cuidado Ai caramba Boa Ah amiga Se você quiser vir Pode vir Deixa eu vir aqui Tem livro Opa Dois livros Um é com É peso pena Ah os dois é peso pena Amiga Eu tô cheio Tem 3 4 ferro Outro livro com espinho 3 2 Ossos E Tem aqui Uma armadura de diamante Pra cavalo Eita pega Olha só amiga Então Eu já tenho uma Armadura de cavalo Então dá pra você ter outra E vai ficar bem legal mesmo Caraca Eu quero jogar essas coisas fora Deixa eu pegar esse aqui Vou pegar os livros também Que é importante Apesar que a gente tem É uma área de encantamento lá Então Tá de boinas Deixa eu colocar esse aqui pra lá Vou pegar esse aqui Vou pegar o ferro também mano Vou pegar o ferro Boa Boa Beleza Deixa eu ver o que tem aqui Ou se eu não quero não Vou pegar o ferro Mais um livro aqui Deixa eu ver o que eu posso deixar pra lá Esse aqui Vou pegar o livro E é Não teve tanta coisa boa não Mas Só pela armadura Eu acho que vale bem a pena Você quer que eu desça Pra pegar alguma coisa? Ah já peguei tudo já Vou pegar o ouro também Porque Ouro é meio difícil De ficar conseguindo Beleza Pronto Pronto Bom galera É Olhamos o outro templo aqui Se você for bem Se você for começar nessa seed Você consegue duas armaduras De cavalo de diamante Eita pega Por que eu não estou conseguindo pular Consegue cinco diamante E consegue Mais ou menos Uns quarenta ferro Então já fica full iron Você consegue fazer uma espada E uma picareta de dima Então é uma Seed Muito Muito legal mesmo Deixa eu ver aqui Opa Opa Meu Deus do céu Vem pra cá Opa Opa Boa Bom Bom galera Nesse episódio a gente vai ficando por aqui Vocês viram aí Que é A nossa vila Que tá ficando bem bacana Não criativo não Criativo aqui pra cá Opa Aqui vídeos Primeira pessoa Terceira pessoa Boa Tá ficando bem legal a nossa vila Agora a Sarinha vai ajudar a gente Né Sarinha Vai ficar mais top ainda E E E E E E E Espero que vocês tenham curtido Mais o vídeo aqui no canal Kamikazeplay Não esquece de deixar um like Que é muito importante Se vocês curtirem Essa série Beleza Se vocês quiserem jogar junto comigo Basta ir no primeiro vídeo E pegar essa seed Né Sara E Então galera Um grande abraço Tendo nessa E Falou Galera